Música Olá, voltamos com o boletim de hora em hora a Peripê. Vandalismo e falta de segurança mudam o cenário da Orla Por do Sol, um dos principais cartões postais de Aracaju. Comerciantes, pescadores e turistas reclamam que o local precisa de mais atenção por parte da prefeitura. A Orla Por do Sol aos poucos vai ficando com um ar de abandono. Alguns bancos de concreto estão destruídos. O atracadouro dos catamarãs está interditado por falta de manutenção. Todas as luminárias que ficam na beira do rio estão destruídas. Outro problema enfrentado por moradores e comerciantes é a falta de segurança em alguns horários. A gente está pedindo realmente uma atenção maior para essa zona de expansão, essa região que é tão cobrada hoje, que tão divulgada e que está trazendo tanto turista. A gente consegue fazer eventos aqui, consegue trazer turistas, mas todos saem com essa impressão de que está faltando alguma coisa. O Boletim de Hora em Hora PRP volta daqui a pouco com mais informações. Até já!